Olá, Mário e Daniel! Bem-vindo! Bom dia! Qual foi a coisa mais importante que o teu pai te ensinou? Meu pai é das pessoas mais sensíveis que eu conheço e eu acho que herdei essa sensibilidade dele de uma forma bastante direta meu pai é a pessoa que conta uma história e chora à mesa E como é que ele reagiu quando tu, a certa altura, não sei em que idade, lhe disseste eu quero ser mágico Você és mágico? Eu quero ser mágico Estás mesmo entupido Respeita, respeita, respeita Bom, na verdade, muito bem o meu pai, apesar de estar ligado à ciência sempre foi também muito ligado às artes ele tocava alguma coisa em guitarra, escrevia, escreve ainda hoje em dia, de vez em quando escreve e tem alguns livros editados e por isso ele sempre recebeu muito bem essa minha paixão Claro que houve uma altura em que eu estava a comprometer um bocadinho os estudos e eles aí foram um bocadinho mais rígidos nisso mas conseguiu-se levar as duas coisas a bom porto portanto acabei na mesma, o curso de educação física e fiz o que eu queria realmente fazer que era viver sempre a energia Olha, já sei uma coisa sobre o Mário e o Daniel que não fazia ideia que fez o curso de educação física Também não fazia ideia É verdade Mas já está a dar aulas? Só mesmo no estágio, nunca dei uma aula fora de estágio acho que nunca pedi o diploma, tenho certificado Mas aposto que iases cativar imenso os teus alunos com truques de cartazinho quando davas a aula de educação física A correr, imagina Nessa parte não, mas sim Mas depois, às vezes naqueles momentos Mas praticas tu, ou seja, uma pessoa assim Sim, sei lá, gorres, coisas Eu jogo ténis a um nível bastante razoável Eu faço competição em ténis há muitos anos E pronto, tenho alguns fantasmas também dentro do ténis porque sou um bocadinho ansioso Ou seja, aquilo que no palco eu acho que me desperta uma coisa muito boa e que me mantém sempre alerta e no desporto torna-se excessivo És muito competitivo, parto raquetes Não parto raquetes, não parto raquetes Mas de vez em quando vai ao chão Mas não parto raquetes Agora que tenho um bebê menos mas jogava quatro vezes por semana Por exemplo, agora vou jogar o campeonato regional no Porto mais 35, vou jogar este fim de semana O que é que terá o teu bebê a dizer sobre ti como pai, Mário e Daniel? Eu, Mário e Daniel... Acho que não diz grande coisa, não é? Mas é um miúdo incrível, é muito sorridente Acho que também tem a quem sair a mim e a minha mulher A minha mulher, a Cláudia que realmente também acho que é uma pessoa muito sorridente E ele tem isso desde pequenino que, pá, um grande sorriso O Mário e Daniel é o mágico que todos conhecemos Eu tenho uma pergunta para fazer há muito tempo Que é, quando o mágico faz desaparecer alguém Não é? Uma dos grandes trunfos que o mágico tem Essa pessoa vai para onde? Às vezes vai para o backstage Às vezes fica dentro de uma caixa Ah, não desaparece mesmo? Não, tu viste que ela se desmaterializasse, não é? Se não, já vi, se não o Putin já tinha ido de vela, não é? Claro, exatamente Porquê? Infelizmente só podemos recriar a ideia de que isso é possível Sem que o seja Hoje em dia não é tanto o teu estilo, acredito eu Mas quando eras mais pequeno, tinhas aquele fascínio De serrar a senhora ao meio Aqueles truques clássicos Sim, os truques clássicos Eu tive pombas, por exemplo E fazia aparecer pombas, não é? Claro Tive essas coisas todas e passei por aí Tiveste pomba? Peraí Tive rolas São rolas na realidade São mais pequenas que pombas São rolas Sim, tinha uma gaiola Com três, quatro rolas Acho que foi o máximo que tive E tu treinavas Cheguei a mostrar uma rola Ainda ontem falei nisso com um senhor Que tinha um falcão domesticado Espetacular E estava-lhe a falar nisso Estava-lhe a perguntar se se domesticava um falcão Da mesma forma que uma rola E já agora Não sei se é curioso ou não para as pessoas Mas é engraçado Porque tu começas por fazer Coisas do género Transferir a pomba de uma mão para a outra De uma distância muito curta E vais aumentando essa distância Até que há alturas em que Se tu atirares a pomba Num sítio onde ela não tenha Propriamente um poiso Perfeito Digamos Num sítio com um microfone Que seria ótimo Ela vai acabar por ter a confiança De dar a volta E vai a volta para ti E isso é o que explica Por exemplo Conseguires amestrar pombos Para fazerem pombos-correios Não é por aí Penso que os pombos-correios Funcionam com outra coisa Que tem a ver com orientação Estamos a falar de columbo-ofilia Exato De repente Que é muito estranho Mas olha Mário Isto é questão das rolas E tudo mais É interessante porque Nós associamos muito sempre à magia Coelhos a seriam de cartolas E pombas E coisas assim Hoje em dia Já não se usa muito isso Por causa da questão dos animais E isso é uma visão Um bocadinho obsoleta da magia Que é a questão de que Sim As coisas já são diferentes Sabes que depende muito do contexto Eu acho que todas as ilusões Mesmo com um animal Eu não concordo propriamente Eu não concordo sobretudo Com amestrar um animal para Portanto isto que eu falei agora Hoje em dia não faria Obviamente 518 anos Fazias com um touro selvagem Não, portanto Não concordo com isso Mas no entanto Se tivesse um animal Sei lá, doméstico O teu cão E quiseres fazer uma brincadeira Com o cão Também acho que não tem problema nenhum Desde que ele não seja exposto Realmente a nada Que seja perigoso ou arriscado Portanto acho que isso Também há aqui Um meio termo em tudo Sim, da mesma maneira Que há queis que participam Em filmes ou em séries Como o Spector Max Eu preciso me indignar Com uma coisa Mas vou dar a ver Posso me indignar já Então eu sou Acho péssima Aqueles programas Não sei o que é que tu achas Sobre isto Há que revelam tudo Programas que revelam tudo Porque assim A magia Chama-se ilusionismo É ilusão É isso mesmo A ideia é a pessoa Deixar-se Que tem que jogar o jogo Não é? E por aqueles programas Que vão para lá Houve um programa Engraçado Porque essa imagem Ficou tão marcada Na cabeça das pessoas Que nós sistematicamente Ouvimos esse comentário E fazem-nos imensas perguntas Sobre isso O mágico mascarado Se chamava Valentino Depois ele acabou Por mostrar a cara Porque é que mostrou a cara? Não por aquilo que ele disse Que ele justificou-se De uma forma um bocadinho Parva Passa a expressão Mas a verdadeira razão Pela qual ele o identificou Foi porque Já toda a gente sabia Quem ele era Portanto na comunidade mágica Toda a gente já tinha descoberto De quem ele era E que não concordo Obviamente não concordo E queriam ir atrás dele com o pau? Ele teve muitas ameaças E ainda hoje em dia Meu Deus E ainda hoje em dia Sim Há pouco tempo Houve uma entrevista curiosa De uma mágica que eu respeito imenso Que é o Joshua Jay Que lhe fez uma entrevista Ele deixou-se entrevistar E pô-lo ali na Berlinda Como vocês fazem muitas vezes aqui E ele se fosse ou não? Nem por isso Aquilo são muitas as coisas São nós que ele não consegue desatar Mário Sei que tens andado ocupado Entre outras coisas Com os espetáculos Que fazes em empresas Chegas lá e fazes desaparecer o chefe Deve ser um sonho Mas vai ser também Um espetáculo daqueles Que toda a gente pode ver Já no próximo dia 14 de maio Sim Ainda falta um bocadinho este Este assim em teatros Realmente só agora Que estamos a reabrir outra vez A vontade de ir outra vez Para os teatros E ver como é que corre E a regressar com a digressão Dos minutos mágicos Portanto vai ser em Faro No Teatro das Figuras Espetáculo esse que foi adiado Duas ou três vezes Durante a pandemia Mas agora vai ser Deve ser de vez Acho que é de vez E a partir daí Vais ter uma série de outros Com certeza E a partir daí sim Estamos a fechar em muitas datas Só que eu não tenho De ir-te das redes sociais Para acompanhar-te No Instagram Em Mário Daniela Oficial Ora muito bem Então passo por lá